Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V Continuando aí galera, nossa série de GTA V Guerra de Gangs E hoje galera, a gente mano, vai tentar aí galera, fazer um roubo a concessionária Que lá galera, eu fiquei sabendo mano, que tá lotada de XT E eu falei aí galera, que a gente tava precisando de arrumar uma moto aí pro bonde Mano, e a XT vai ser a melhor opção aí né mano, pra gente subir o morro da favela A XT é boa demais Então galera, a gente vai lá na concessionária mano, dá uma olhada nessa XT hein Mas eu acho que vai ter que rolar o assalto hein Vamos sair aqui E galera, se você for novo no canal mano, já se inscreva e deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Nossa mano, que trânsito é esse aqui na favela? Nossa, vamos descer, vamos descer Rapidão aqui ó Vou ir só com o parceiro mesmo meu Vou chamar muita gente pra ir lá não né, pra não levantar suspeita galera Fiquei sabendo mano, que lá tá lotado de XT hein A gente vai lá dar uma olhada, se a gente for fazer um assalto lá galera, vai ter que ser na madruga hein Chegar lá mano, bom que a gente tá fortemente armado aí Vamos lá ver como é que tá o movimento lá na frente da concessionária, ver como que é Se bobear a gente já faz esse assalto hoje hein, pegar essa XT e meter o pé Vamos descer aqui ó galera, eu queria passar nessa boca aqui ó Que a gente tem que movimentar elas né Não adianta também galera, ficar fazendo só um vídeo aí mexendo nas bocas Todo vídeo a gente tem que mexer um pouco aí, pra aumentar aí o level né, do inventário aí Do tráfico de drogas E aí parceiro Nossa mano, ele tá vendendo a cocaína cara demais Eu não tenho nada aqui pra vender ó galera, eu vou comprar essa heroína aqui ó Comprar o estoque dele todo, 23 E esses donors aqui também eu vou comprar hein, vou comprar o estoque dele todo Beleza, ó a maconha dele tá cara galera A metafetamina também eu vou comprar, aproveitar que o estoque tá alto né mano A gente compra tudo agora Aí ó, só a cocaína e a maconha aqui não vai dar pra comprar galera Porque tá muito alto aqui o preço ó Tá vermelho Então vamos vazar hein A gente pegou essa boca aqui dos Lost né Tamo de boa Vamos lá descendo galera, pra concessionária lá e ver essas XT hein mano Nossa, vai pegar XT novinha aí pro bond Chega aí, chega aí, chega aí Dá rápido aí parceiro Os caras andam devagar demais galera Ó, a gente já podia passar em outra boca Que é caminho que a gente tá descendo aqui ó A concessionária é aqui galera Ó, a gente passa nessa boca aqui primeiro E depois a gente vai lá Vamos descer aqui direto, ó, só pisa hein Aí Nossa senhora, a Land Rover entra na frente A concessionária é aqui embaixo hein A gente vai ter que fazer esse assalto na madruga Eu quero até ver quantas horas são aqui galera Ó mano, são 4 da tarde hein A gente mexe um pouco aqui Nesse tráfico de drogas E na hora que começou a escurecer A gente já prepara pro assalto hein Vou comprar umas máscaras ali pro bond Nossa senhora Perdi o controle aqui do carro Aí Beleza Bora chegar nessa boca aqui E aí mano Nossa, vai dar pra vender galera Alguma coisa aqui pra ele Nossa mano Vai dar pra vender nada galera Eu achei que ia dar pra vender mano Tá tudo no vermelho ali Ó, esse donors dele aqui Ó, esses comprimidos Tá com preço bom hein Vou comprar o resto aqui Aí, agora meu inventário tá cheio hein Nossa mano Galera, hoje as bocas Tá tudo abastecida mano Eu tô tentando vender as drogas aqui Mas os caras já tem tudo Nossa, vamos em outra boca ali E a gente aproveita e vai ficar na noite aí Pra gente assaltar essa concessionária hein Pegar esses estetudos que tá lá Cadê? Tem outra boca ali na frente hein Vamos passar por aqui Nossa, essas bocas aqui Não tá dando lucro nada hoje Não é possível que a gente não vai achar uma né Aqui ó, tem uma aqui Aproveitar que a gente tá perto A gente já passa nessa E vamos naquela lá embaixo Na região dos balas Aqui ó Acho que nem precisa descer do carro não Aí ó Vamos ver aqui galera O que que vai dar pra vender Aí mano, vai dar pra vender um donors Esses comprimidos aqui ó Vender uns 37 Apesar que a gente vai lucrar pouco aqui galera A gente vai lucrar só 74 mano 74 né A gente vai lucrar pouco Mas pelo menos a gente tá lucrando aí alguma coisa Pra gente subir de level aí Beleza Compre esse acid aqui ó Que tá com preço bom Belezinha Vamos lá na boca de baixo hein Essa região dos balas Nossa mano Os caras colocaram uma grade ali Não tem como sair com o carro agora Tem que sair por aqui ó Aí Vamos lá então na boca de baixo hein Nossa mano O bonde aqui tá representando hein galera Olha ali no mapa mano Cheio de carinha da minha gangue hein Mano A Los Santos toda aqui é nossa E tamo lucrando galera Eu acho que tá dando uns 350 mil aí Eu não sei se é por dia mano Eu não sei como é que funciona Esse pagamento aí das áreas das gangues Só sei que tá dando 350 mil Beleza A boca dos caras fica aqui embaixo Ó Os balas tão aqui hein Apesar também que eu acho que a gente nem vai caçar treta com eles não Porque a quebrada dos caras era aqui né galera Então não vai ter como né mano A gente ficar expulsando os caras daqui Toda hora Só se eles caçarem treta a gente vai pra cima também hein E aí Beleza aqui galera Ó vai dar pra vender heroína hein Essa boca aqui de baixo não tava cheia mano Vixe Ó o cara ó o cara ó o cara ó o cara Nossa mano Ó o tráfico de drogas galera Ó o cara mano da boca Mano esses caras da boca tão arrumando B.O. pra gente hein Na hora que eu comprei o bagulho na mão dele A polícia apareceu aqui em peso Nossa esconde aí parceiro Esconde 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 Ó os balas correndo mano Mano deu três estrelas ali galera De polícia Cadê a polícia Falei mano Nossa os caras aqui Vou apagar também o cara dos balas ali Querendo atirar Olha Mano agora eu não sei quem fez essa emboscada aqui pra gente hein A polícia lá em cima lá ó Vamos matar esses caras dos balas também Vamos matar Vamos matar Aqui ó na esquina tem uma viatura aqui ó Ó o policial aqui ó Toma toma Matei um policial ali hein galera Vamos dar o pé mano Os carinha da minha gangue tá trocando tiro aí com a polícia Que isso velho Que confusão que deu aqui Entra aí Entra aí Entra aí Nossa vaza 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 Que isso galera Na hora que eu fui comprar lá mano Acho que eu fui vender A heroína pra mão do cara Era emboscada mano Que os caras fizeram pra mim Deu três estrelas de polícia Que isso galera Vamos desfistar a polícia aqui ó Que já tá começando a anoitecer Nossa vou dar de cara como aqui Vai 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 Ih me viu Atira 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 nela Atira nela Vamos fugir aqui da polícia Pra gente ir lá na concessionária Dá uma olhada lá na X-Tank A gente vai fazer um ataque aí Ataque não né mano Fazer um assalto aí na madruga Vamos subir aqui pra cima Que isso galera Que emboscada foi essa hein Nossa mano O tráfico de drogas Tá dando bem Olha demais Ó vou passar nessa boca aqui hein Tomara que não seja emboscada Essa aqui de cima Nossa mano Eu vou tão cedo galera Naquela boca lá de baixo Na região dos balas Lá tá sendo emboscada mesmo hein Na hora que eu fui vender O bagulho lá pro cara Chegou a polícia lá em peso Deu três estrelas ainda E eu matei ainda mano O cara da boca E aí parceiro Aí galera ó Vai dar pra vender A metafetamina hein Aí ó Esse aqui não tá com bagulho De polícia não Aí galera ó Vendemos também esse Acid aqui ó Lucramos 399 Beleza galera Tamo quase upando aí Mano Pro level 4 já hein Beleza ó Vendi todas as drogas Que eu comprei Prontinho Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos lá Vamos lá pra concessionária Dá uma olhada lá na X-T Pra gente organizar esse assalto aí hein Eu não lembro galera Quantas X-T que era Eu não lembro se era 5 ou 4 A gente vai pegar essas X-T E ir pro bonde hein Eu vou deixar uma comigo né E as outras aí Ficam com os carinhas da gang Vamos descer pra baixo lá Eu tô começando a ficar de noite aqui já São quantas horas aqui Agora são 7 horas Vamos só ver como é que é o movimento hein Apesar também que deve ser bem movimentado ali na frente da concessionária Mas vamos fazer o assalto assim mesmo A gente já passa ali na loja de armas Compra colete Eu queria colocar uma máscara aqui Vamos descer aqui Beleza É aqui galera É essa concessionária aqui Mano ruim Nossa aqui galera Daqui dá pra ver a X-T lá dentro Nossa mano Tem 4 galera 4 X-T Tem um carro parado lá dentro Tem duas laranjas E parece que tem duas pretas ali galera Mano eu não posso entrar lá dentro Senão os caras vão suspeitar né Ó a gente tem que passar só aqui de lado Tem parece um Golzinho Um Voyage ali Tem um Jeep também lá dentro Mano tá lotado de carras X-T ali galera Olha Mano do céu Olha essa fileirinha aqui de X-T Que isso galera A gente vai ter que pegar essa X-T hoje hein Vambora mano Vamos passar ali na loja de armas A loja de armas é aqui ó Do outro lado Nossa galera Vamos pegar a X-T pro bonde hein Vai passar aqui na lojinha Beleza Chega aí mano Nossa colou polícia ali hein Troca tiro com a polícia não tio Entra aí Aí Oi galera Mas eu acho que eu não tenho mais o que comprar hein Ah tô com arma aqui com silenciador Cadê silenciador Essa aqui tá com silenciador hein Só um acho que tá bom já Até que granada a gente tem galera Se precisar explodir alguma coisa Mano eu tinha que pegar a Molotov Não sei como eu arranjo Molotov Mas acho que vai precisar de Molotov não Martelo eu tenho Precisa quebrar alguma coisa né Calma aí Deixa eu vir aqui nas armas A gente tem bastante munição Que eu lembro que eu comprei aí no vídeo passado né Munição aí Aí ó Tem tudo tem munição galera Vou comprar mais aqui ó Comprar mais munição aqui do RPG Se a gente Se a gente precisar de explodir alguma coisa Prontinho galera Acho que agora aqui a gente já tá preparado Vou comprar colete também aqui A prova de balas Vou comprar esse aqui ó Colete pesado hein Aí beleza galera Eu queria colocar uma máscara hein Vamos subir lá pra favela Porque aí de lá a gente já chama o bonde hein Vambora 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 Cheguei 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 É a concessionária é nessa rua aqui mesmo galera Mano Vamos pegar a XT pro bonde hoje hein Primeiro assalto aí né mano Pra roubar veículo Apesar também que a gente já fez um assalto aqui Roubando essa BM né Que foi lá na Acho que foi no cabeleleiro lá mano Cara A gente roubou a BM dele Pra fazer o primeiro assalto ao banco aí Depois a gente tem que arrumar aí galera Organizar né Nem arrumar A gente tem que organizar pra gente fazer outro assalto Ao banco Que a gente já tá precisando Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui ó Até que eu tenho com bastante galera A gente tá conseguindo manter aí A média de um milhão hein Apesar também galera Apesar também galera que eu tô afim De trocar essa frota aqui hein De carros Vou deixar essa BM aqui embaixo hein Acho que eu vou subir nessa favela aqui de cima mesmo Ou na outra favela Agora eu não sei galera Eu vou subir nessa favela aqui não Eu subi na outra ali Que tem mais gente aqui ó Nessa favela do meio Olha tem que recrutar uns caras aqui Porque eles vão ter que vir dirigindo as motos né Cheguei 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 Aí ó O plano vai ser o seguinte Galera a gente vai lá né Vai assaltar lá a lojinha da XT A concessionária E subir mano Com a XT tudo aqui pra cima Pro morro hein Se der polícia A gente vai ter que despistar a polícia primeiro Pra depois subir aqui pra favela Senão vai dar suspeita aí hein Que a gente que fez o assalto aí Na concessionária Então vai ser o seguinte A gente vai lá Assalta né A concessionária Pega a XT Se der polícia Despista a polícia primeiro E depois sobra pra favela Chama mais um cara aqui ó A gente tem que arrumar galera Até um local mano Pra gente esconder essas motos Mas eu acho que se esconder aqui na favela Não dá problema não Vambora então galera Eu queria colocar uma máscara hein Eu acho que eu tenho aqui no meu inventário Cadê inventário Beleza Máscaras Nossa mano Eu tenho a máscara do Jason mano Eu acho que eu vou fazer um assalto Com a máscara do Jason hein Beleza Nossa galera Fazer um assalto com essa máscara aqui mesmo hein Eu tinha que colocar uma roupa mais coberta aqui Mas vai dar nada não Vai ser a noite É só pra tampar o rosto mesmo Beleza galera Quantas horas aqui ó Já é nove Quase dez Eu vou descer lá pra comunidade Tem que chamar mais um cara hein Que cabe mais um aqui no carro Que é três Aí ó Cheguei, cheguei, cheguei Você tá recrutado mano Vambora Vamos descer lá pra Pra concessionária Nossa mano Derrubei um carinha ali Levanta aí parceiro Cheguei, cheguei, cheguei Geral chegando aí Nossa mano Eu chamei só dois galera Tem um faltando aqui hein Chamei esse cara aqui ó Cheguei, cheguei Cheguei Vambora lá fazer o assalto com nós Agora sim hein galera O bonde aí vai ter XT A galera tava pedindo bastante Pra me pegar essa XT aí pra gangue Apesar que vai ser bom né galera Pra gente subir a favela Beleza Vambora galera Desci lá pra concessionária hein Partiu aqui Beleza galera Chegamos aqui na concessionária Passamos aqui na porta agora Eu vou arrumar um lugar aqui Só pra colocar essa BM Que a gente vai ter que esconder ela hein Não pode esconder também Num lugar muito longe Eu acho que vou esconder nesse beco aqui ó Que aí depois Amanhã de manhã Depois desse assalto Depois eu venho cá pegar ela hein Para ela aqui de baixo ó Ah tem um estacionamento aqui ó Vou parar nesse estacionamento aqui então Pra polícia não perceber né Que esse carro aqui tá abandonado Aí ó Beleza Desce geral Desce geral aí Tinha que chamar mais parceiro hein Tem carinha lá em cima Ó a carinha da boca aqui Beleza galera Tem mais um ali ó Na frente da concessionária praticamente Nossa tá bastante movimentado aqui hein Tem um carinha ali na frente Vou ter que chamar ele Porque são quatro motos Ó o carinha lá na frente Ó o carinha lá na frente Então ó Aí chamei ele Beleza Chamei mais um aqui São quatro né Agora sim galera Tá de boa aqui Vai dar pra todo mundo pegar A XT Cada um pega uma E rapa fora hein Subi lá pra favela Se da polícia Não sobe pra favela Despista a polícia primeiro E depois sobe Galera Vamos atravessar a rua aqui ó Vamos por trás Vamos por trás Nossa mano Tá tudo aceso ali ó Colocar a primeira pessoa aqui galera Que eu acho que vai ser mais fácil Olha ali galera A concessionária tá toda acesa E aí Sai fora Sai fora hein Sai fora tio Vambora Vambora Passar aqui por trás Nossa Aqui tá aberto Aqui tá aberto Mano Será que tem gente aqui ainda? Mano Será que o dono tá aqui galera? Mano Se o dono estiver aqui Vai ser mais fácil ainda hein Nossa mano Soltando a concessionária aqui As portas abertas Será que o cara tá aqui dentro? Nossa velho Podia ter dinheiro aqui Nossa velho Não tem nada Não tem nada Nossa ali galera Tá no banheiro Tá no banheiro As chaves Pega as chaves aí Da XT tio Deve tá aqui em algum lugar Aí pega 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 Vambora 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 Entra aí Todo mundo montando a XT Todo mundo montando a XT aí Vai 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 Sobe aí na XT geral Sobe aí na XT geral Aqui tá aberto Aqui tá aberto Nossa galera Pegamos a XT Geral pegando ali Vambora 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 Foge 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 Galera Deu polícia Deu polícia Deu polícia Vamos vazar aqui Mano Tem uns carinha meio que foi por cima aqui hein Da ponte Nossa mano Os cara denunciou ainda hein Um assalto aí da XT Vambora Tem moto aqui vindo atrás Não tem não Os cara passou por cima E eu falei galera Não é pra subir pra favela não hein Será que os cara vai subir mano Nossa esse território aqui é dos Lost mano Vambora Dispistar a polícia aqui Ai mano Parece que a polícia até sumiu já Vambora então lá pra favela hein Nossa galera Esse assalto aqui Deu fácil demais hein Deu bom Foi tranquilo Mano Esse assalto aqui A polícia foi embora rapidão Tinha dado 3 estrelas aí Mas já sumiu Nossa tinha um fecha não Nossa parceiro Nossa o cara fechou ali Nossa mas nem vou matar o cara Não parando da polícia galera O cara não olha o retrovisor mano Vambora subir pra favela hein Conseguimos fugir aí Será que o bonde já tá aqui em cima Os cara tem que chegar aí com as motos já hein Nossa vamos subir aqui ó Pela rua de terra Aí Vambora galera Socar as motos aqui no meio do mato aqui ó Guardar as motos aqui hein Vamos ver se o bonde vai chegar aí galera Aí galera Chegou os parceiros aqui mano Com as 3 motos galera Olha isso mano Esse assalto Deu bom hein Só que tá faltando uma moto mano Era 4 Os cara falou que a outra moto Foi lá pro território de baixo Agora eu não sei se escondeu lá no galpão né Que a polícia colou tio Que isso hein Nossa tô vendo aqui se chega galera Se o cara sobe aqui com a moto Mas eu acho que ele deve ter escondido lá pra baixo A polícia deve ter seguido ele Tomara que não pegou né mano Mas apesar também que o nosso parceiro aqui não entrega não Aí galera agora sim mano Vamos esperar aí abaixar a poeira né mano Pra gente usar esse XT aqui Apesar também galera Que eu acho que eu vou pintar elas hein Agora eu não sei galera Se eu pinto elas da cor da gank né Que é verde Ou eu ia pintar elas tudo de preto Nossa mano A XT é borradona hein Olha isso galera O bonde tá pesado demais Muita aí Muita aí Muita aí Vamos dar um rolê aqui na comunidade Olha isso galera A XT moleque Passando aqui Na favela hein Subi aqui ó A escada agora ó Sobe ou não sobe Sobe de boa mano A XT novinha galera Top demais hein Vamos dar um grauzinho aqui no campo ó Vai segurando comunidade Pegamos então galera A XT aí na concessionária Vamos parar essa moto lá mano Onde que tá as outras Que a gente tem que esperar baixar poeira ainda A polícia Passar aí tio Descer aqui ó Nossa mano XT é boa demais galera Pra descer essas ribanceiras aqui ó Nossa senhora Bom demais XT E esse assalto aqui Deu bom demais Parar aqui ó Aí ó Parar de frente ainda moleque As voltas galera Tá faltando uma né mano Que era quatro Tá faltando outra laranja Que tinha duas laranjas lá Aí galera Nossa mano Já tá amanhecendo aqui Quantas horas São quatro horas da manhã Galera Que isso hein Assalto deu bom demais Então galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E Fui 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 Fui